Considerando as disposições das notas explicativas da lei de emolumentos de São Paulo sobre o tabelionato de protestos, julgue o item que segue. Quando o documento for solicitado para remessa pelo correio, deverá ser cobrado o valor da tarifa postal e despesas correspondentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 2. Quando o documento for solicitado para remessa pelo correio, poderá ser cobrado o valor da tarifa postal e despesas correspondentes.